Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gabriel, mas conhecido por vocês aqui do YouTube como o JZ, né? Galera, hoje eu tô aqui no começo desse vídeo, não é pra pedir like de vocês, não é pra compartilhar, nem pra vocês se inscreverem aqui no meu canal do YouTube, não, não. A minha proposta, vamos fazer o seguinte, é o nosso trato, hein? Assim como vocês fizeram esse canal acontecer, é chegar a 100 mil inscritos, vamos lá na minha página, no Facebook, que eu vou estar fazendo live todos os dias lá, e vamos chegar a mil seguidores. Vamos lá, eu conto com a contribuição de cada um, é o primeiro e o segundo link da descrição. Por que o primeiro e o segundo link? O canal do Rian tá quase chegando a 70 mil inscritos. Vamos lá no canal dele, coloca Vim pelo JZ e vamos fazer essa coisa acontecer, demorou? Vamos lá, vamos chegar a 70 mil inscritos, fica com o vídeo. Cia PC, o seu PC Game está aqui, links e WhatsApp na descrição. Ai meu Deus do céu, já terminei toda a lição de casa, passei no pendrive, depois eu vou... Ixi, mano, quem enchei lá, quem tá batendo na porta de cá, calma, já vou, já vou, tô indo, tô indo, calma. Ó, meu Deus do céu, entra, 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 tá fazendo coisa com a porta, caramba. Ah, é você, Natália, vem aí, chega aí, o que foi, mano? Tá precisando de alguma coisa? Vamos lá em casa? Oi? Vamos lá em casa? Lá na tua casa? Aham, nossa, Natália, você tá gripada? Tô um pouco. Não, por que não, você tá com a mão cheia de graxa, mano, o que aconteceu? Ai, ai, calma. Só a mão tá cheia de graxa, o que aconteceu, menina? Minha bicicleta. Ah, escapou a corrente? Aham. Mas é o seguinte, tá bom, vamos lá, você não tem nenhuma... Vamos lá. Calma aí, só vou lavar a mão aqui. Tá. Ah, tô saindo aqui fora, cadê a bicicleta, velho? Ué, ali. Caiaca, velho. Tem que empurrar essa bicicleta, velho. Vai dar um jeito, né, mano? Porque, pelo amor de Deus, ai, empurra. Ah, a bicicleta. Ai, ai, abre, abre, abre. Abre, abre. Oh, me ajuda. O que tá acontecendo, meu Deus? Abre, abre, abre. O que foi? Abre. A porta não abre. Nossa, não quer abrir. Aí. Ah, ah. Aí, vem. Calma aí, eu vou chutar. Foi. É, tá quebrada essa porta ali. Não. Nossa, seus apitativados. Peraí que eu vou empurrando essa bike. Eu vou empurrando ali até lá em cima. Tá bom. Ai. Vai empurrando. Só avisa se tá vindo carro ou não, tá? Ai, ai, ai. Tá vindo carro. Tá vindo carro. Tá vindo carro. Tá vindo carro. Vai matar, vai matar, matou. Meu Deus do céu. Calma, calma. Vou colocar a corrente aqui. Aí, encaixei. Ó, é o seguinte, ó. Agora tá garupa, calma aí. Agacha aí, agacha aí. Prende aí, a hora que eu falar. Prende, aí você aprende, tá? Ó, como tá. Prende. Vai. Ah, aí foi. Foi, vem. Eu tô na garupa, hein. Tá, vem na garupa, então. Vou levar até ali. Tá de boa. Segura aí, ó. Aí meu ombro, velho. Você é pesadinha, velho. Ai. Ai, ai. Nossa, que pijão, velho. Ai. Que fofo. Meu Deus do céu, cadê ela? Eu caí. Meu Deus. Tô voltando, tô voltando, cara. Tá tudo bem? Ai, não. Vai, multa aí de novo. Vai, de novo. Vai, calma aí. Eu subi. O certo era no guidum. Eu subi. Vai, pode ir. Beleza. Ai, nossa, é pesada, filha. Meu Deus do céu. Tô indo devagarzinho. Um pouquinho. Aí, cheguei na porta da sua casa já. Guarda onde? Na garagem? Calma aí. Ai, ai, ai. Guarda na garagem? Aham. Acho que é do seu pai. Ai, 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 ai. Sabe o meu? Que que é? Eu tô falando com o meu avô. Calma aí. Seu avô? É. O meu pai agora é o... É, você me dá um pouco d'água? É, meu pai e vô, entendeu? É que... Ah, você foi criado pelo seu avô. É que eu fiquei com o meu avô. Entendeu? Nossa, que história triste. Você é adotada? Ai, 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 ai. O meu avô é o meu avô. Olha, honorável, netinha, é que foi desse garoto aí? Hum, pessoa estranha em casa, casa sagrada não trazia pessoa estranha. Nossa, esse é o meu avô. É, meu amigo. Eu moro aqui embaixo, senhor. É, qual que é o seu nome? Meu nome é Taco Short Rasgado no Muro. Ah, então. Taco Short Rasgado no Muro. É, eu moro ali embaixo. Tipo, duas quadras pra baixo. Ali, ó. Ah, não quero ver onde você mora. Só quero ver suas intenções com a minha filha. Minha neta, filha. Entendeu? Eu só quero saber... Esse café tá gelado, netinha. Esse café tá gelado. Deixa esquentar outra pra mim. Porque esse café tá gelado não planta pra nada. Oxi, mas... Caramba, deixa... Desculpa. Eu vou ali só pegar uma água, viu? Só vou tomar uma aguinha. Boa, tomar uma aguinha. Oh, seu avô é chato. Você não ama com você? Mais ou menos é porque ele tem visita, né? Eu fico nervoso que eu tô aqui. Acho que eu vou embora, sabe? Nunca me senti tomar tartar. Não, você vai ficar aí. Por quê? Calma aí, calma aí. Eu vou conversar com o meu avô. Calma aí. Você sabe que eu gosto disso. Você sabe que eu gosto disso. Você sabe que eu gosto disso. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Intruido. Intruzo. Baterapango. Oxi. Tá tudo bem aí, senhor? Se quiser que eu vá embora, eu vou. Não, agora eu quero saber a minha intenção com a minha filha. Eu quero saber. Vocês estão cuidando a molinho, né? Eu vou valer com você. As minhas relações de pipi pequeno não vão agotar. Ai, como assim, mano? O que ele tá fazendo com a minha filha? As minhas relações de pipi pequeno. Ah, meu Deus do céu. É o seguinte. Tá bom. Eu vou falar. Eu vou assumir. Acho que ela vai ficar surpresa também. Eu vou pedir ela em namoro. Eu quero que o senhor deixe eu namorar com a sua filha. E desmaiou. Ó, o que você fez com ela? Ela não quer ficar com você? Tá desmaiando com o chão? Filha que ela tá com a café quente. A minha filha pequeno. Passou de fome com a minha. Não, 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 não. Deus. Eu vou pedir você em namoro. Já ficou duas vezes. Dois beijinhos já. Nós dois vezes deixamos o que é ser. É o ritual da nossa religião, entendeu? Ah, entendi. Você quer em namoro, você vai ter que passar por teste de Samuel Laysan. Você vai ter que pegar da espada gandona, hum, bem gandona, bucabogosso. Que ela não? E vai ter que provar que você é um guerreiro pra conquistar o coração de o honorável Natalia. Ah, entendi. E daí você faz parte do Pipi Vigeno. O que é isso? Pode falar sem nome. Tá muito estando. É uma coisa de sinergia, né? Hum, entendi. Então é o seguinte, ó. Eu vou falar uma coisa pra você. A minha intenção, Cachofila, é a melhor possível, entendeu? O honorável, tá com o chote radrado ou não molhou. Eu quero namorar com ela, sério. Até nós completar 18 anos e casar, entendeu? Eu sou de uma família humilde, mas logo lá eu vou para um serviço de aprendiz, jovem aprendiz, pra comprar as coisinhas, sabe? Já ajeitando, comprar fogão, geladeira, você quer casar comigo, Natalia? Meu Deus. Filha minha não é assim, não. Tem que namorar batão, tão assim, grandão, tamanho de população da China. Tem que calar a boca enquanto eu tô falando. Se eu não casar, não é de uma talha, só. Hum? A nã nã de roupa. Quando eu tô falando, eu vou falar agora com ele. A nã nã. Tem que ficar com relação, tamanho de população grandão, grandão de China, menos o Pipi. Então, aí você vai e ficar, ela conhecer você melhor, você conhecer ela melhor. Por mim, vocês têm a minha bênção. Só tem que ver se a samurai, teta no joelho, vai aprovar e se namorou. Tá bom, então. Eu duvido. Muito obrigado, bênção. Que bênção o quê? É, rode, rode. Oi, tá bom, meu Deus do céu. Ai, não, eu vou. Vamos pra lá. Parece que tá brigando, Sassinho. Seu avô é maconha, ele, olha isso. Tá fumando muito aqui. Bebe, 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 bebe. Não, isso não. Isso daí, isso daí é coisa da... Hum, chukirinho, chukirinho. Esse negócio é coisa de religião. Chukirinho, ah, cara. Entendeu, pra amor de Deus, não fala isso pra ele, não. Ela sente pro Buda? Ele parece um pouco sabe com o que? É, ele é de religião, ele diz coisa de chinês, lá. Ah, ele parece com o Jack Chan. É mesmo. Não, não assume. Ele foi, como fala? Como fala aquelas pessoas lá que... Dublador? Não, aquelas pessoas lá que fazem o papel na hora de ação. Dublé? É. É dublé, dublé, que arrisca a vida, né? Ele foi o dublé. O que vocês estão fazendo aí embaixo? Só pode usar piscina. Vai lá, vai lá, vai lá, vou. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Meu Deus do céu. Piscina, tá bom. Deixa o like. Oxi, deixa o like do quê, Budi? Não, 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 não. Se inscreva. Ele deve estar fazendo story. Ele é famoso, mano? Porque ele tem uma casona. Nossa, que mansão que você mora, Natália? Eu tô me sentindo merda. Eu falei. Ele foi dublê. Vamos subir no telado e pular na piscina? Ele deixa? Não, não deixa, mas vamos. Ai, meu Deus do céu. Agora que eu perco o relacionamento. Então, daí você vai ter que falar com a caceta no joelho pra te aprovar. Nossa, é o nome dela mesmo? Isso aí? É, é minha mãe. Isso aí é bem exótico, né? Igual na China. Pera aí, vai você primeiro as damas, né? É porque eu sou do otário, entendeu? Daí desde pequenininho eu aprendi com isso. Tá, vai lá. Tá, vou eu. Meu Deus. Cacete. Ufa. Agora é minha vez. Segura eu. Uhul. Uhul. De novo, de novo, de novo. Ainda bem que seu pai e avô não viu nada. Meu pai morreu, daí ele me adotou, e daí eu virei japonês. Uhul. Uhul. Boa a tua cabeça. Não. Fui certinho, mano. Eu manjo demais isso aqui, mano. Ai, mano, eu tô com frio. Você vai comigo até a minha casa? Vamos, né? Ai, vou avisar a minha mamãe que eu pedi você ir namorando. Ah, não, não, não. Tá indo. Olha lá, olhário. Olhário. Olhário não tá de velão. E aí, Ando? Tem que chegar logo, no horário. Se não, pega a minha espada e corta o seu cabelo. Nossa. Eles são rígidos, né? Eles são rígidos, os japoneses. Eu posso pegar a bicicleta dele emprestada? Depois, de noite, eu trago... Sim, pega, pega, pega. Cuidado. Eu tô com frio. É de ouro a bicicleta dele. Nossa, tá frio, cara. Nossa, esse solzão, mas tá fazendo... Cuidar com a bicicleta dele, pelo amor de Deus. É de ouro, tá? Ah, é de ouro. É de ouro. É banhada a ouro. Ah, é. Para dessas ideias, mas você não acredita nisso, não. Desbanhada. Olha a bicicleta dele aí, pra você ver se não é banhada a ouro. Eita, nasqueira. Cadê? Deixa eu ver. Deixa eu ver se é. Vixe mesmo. Nossa, né? Quem mesmo, rapaz? É, você que tá falando. Eu te falei. Vamos lá. Ó, eu vou subir com a bicicleta dele, tá? Vou deixar o meu bike aí. Tá, a gente se vê amanhã? Beijo. Beijo. Você me deu um beijo de despedida. Dá um beijo, vim. Depois, beijo. Que amo. Nossa, me ama. T情情 Como se faz assim ser granada. Igreis. Imagina. Amém. Eu morri��. Eu morri. Eu morri. Eu morri. Eu morri. Eu morri. Se inscreva no canal.